A eleição foi realizada com a presença de dezenas de associados para escolher o diretor-presidente, o diretor-vice-presidente para o bienio 2015-2016, a prestação de contas da diretoria sobre o exercício de 2014 e a eleição dos membros do Conselho Fiscal. Duas chapas estavam concorrendo às eleições, uma encabeçada por Armando Soares e na outra chapa o candidato era Schalke Elbarcha. Longas filas foram formadas e aos poucos todos os associados presentes exerceram seu direito de voto. Após a votação, a comissão apuradora contou um a um todos os votos exercidos e no final o novo presidente do clube passou a ser Schalke Elbarcha, que obteve 234 votos, contra 58 votos obtidos por Armando Soares. Uma vitória muito expressiva que leva o novo presidente a expor seus planos para o clube durante o seu mandato. Quanto mais organizar é melhor, entendeu? Pretendemos dar continuidade às nossas obras, a parte social também, que é muito importante. Sabe que nós nunca deixamos cair essa peteca, sempre teve, sempre zelamos pela parte social, que é muito importante. E, como eu falei, o mais importante ainda, que é a peça fundamental de tudo, é o sócio. E tanto faz eu e Toninho, e eu acho que a nossa diretoria toda, trabalha com essa finalidade. De quê? De agradecer, de zelar pelo sócio. O ex-presidente e atual vice-presidente do clube, Antônio Mendes de Souza, pretende continuar as melhorias do Pedra Negra, ajudando o novo presidente na realização dos projetos. O primordial nosso é a manutenção do clube. Se a gente já falou, se isso vai ser um grande feito, é lógico que a gente tem como pretensão cobrir a quadra, que até hoje a quadra não é coberta, né? É concluir o telamento do campo, que nós já começamos, cobrindo 50% do campo, então ainda falta 50%. E é isso, é trabalhar. O Schalke é um dos sócios mais frequentes que o clube tem, então ele já foi presidente, tem toda a credencial para fazer uma excelente administração. Para os associados, o resultado das eleições foi correto, e esperam grandes realizações do novo presidente do Pedra Negra Country Club. O amigo Schalke já foi presidente desse clube, já prestou bons serviços à nossa entidade, que é voltada para o social, para a nossa cidade. Eu tenho certeza que ele saberá levar o quão melhor que possa fazer para o clube, para ainda mais acrescentar muito mais ao clube. Eu sei que ele já fez uma boa administração, e com certeza, com a experiência, ele vai melhorar ainda mais o trabalho junto ao clube e a todos os associados. Eu sou muito amigo de Schalke, amigo de infância. Ele tem uma frase que ele fala, O clube é a extensão da nossa casa, e eu gosto muito. Ele e a família dele realmente gostam desse clube. E eu creio que, mais de uma vez, ele vai fazer uma grande administração. E rogo a Deus que venha iluminar ele os passos, que ele possa escolher uma diretoria consistente para fazer uma grande administração. A responsabilidade se torna bem maior, porque com a expressão de voto dessa, a gente tem que procurar trabalhar mais e dedicar mais ao clube, porque realmente tem algumas coisas que necessitam de ser mudadas, sabe? Mas eu tenho esperança que, nesse novo mandato agora do Schalke, a gente vai conseguir fazer as coisas melhoras. Principalmente, o que o clube não tem, é a coisa voltada à mulher. E vamos ver se a gente dá uma qualidade melhor para as mulheres também se aproximarem do clube. Que hoje, eu fiquei muito satisfeito, porque muitas mulheres vêem o clube votar. Isso é muito importante, porque aqui a gente tem uma questão muito assim, porque o futebol e a sauna que realmente resolvem as questões políticas. Mas hoje eu vi que tem muitas pessoas, mulheres, que vêm votar porque quer melhora, quer mudar. E com certeza, esse quadro...